pergunta assim, mas e nas concessionárias de pedágio, né? Eu pago pedágio, é um serviço que eu tô usufruindo lá. E aí, eu não posso ter a nota Paraná? Não posso botar o meu CPF? Você pode agora, tá? Só que aí, é um procedimento todo complicado, tá? As concessionárias de pedágio estão tendo que se explicar pro Ministério Público, porque elas estão se negando a fornecer essa notinha com o CPF pros motoristas. Dizem que dá pra você entrar no site depois e colocar, ah, mas peraí, né? Se estão cobrando, tinha que ser na hora. Pergunta ali, ó, o senhor quer que coloca o CPF? Quero. Qual que é o seu? Tá, 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 beleza. E já sai o papelzinho com o CPF. Não é esse o caminho? Por que que as bonitonas das concessionárias aí tem que ter um tratamento diferente de todo mundo? Quando você vai no lugar, a lei não fala que tem que emitir nota fiscal na hora? Se você quiser que coloque o CPF, não põe na hora? O que que é mudar nas estradas? Vamos acompanhar essa reportagem. Sabe quando a gente faz uma compra num supermercado ou outro tipo de comércio qualquer e a pessoa pergunta se você quer CPF na nota? Pois é, uma instrução normativa da Receita Federal, que está em vigor desde o início do ano passado, determina que as concessionárias de pedágio também forneçam a nota com o CPF ou CNPJ sempre que o motorista solicitar. E aqui, direto na cancela. Mas pouca gente sabe disso. Ele não fala nada, a gente fica sem saber o que fazer. Esse país nosso aqui é complicado, né? Você chega no mercado, o próprio atendente já te pede se você quer ou não quer o CPF na nota, né? Aqui deveria ser dessa mesma forma, então, né? Além de não divulgarem a obrigatoriedade, algumas concessionárias não cumprem a determinação. Na região norte, por exemplo, quem vai de Londrina a Maringá não consegue a nota com CPF nas cancelas da Via Par. Já pedi, já. E aí, como é que foi? Não me deram. O que que justificaram? Ah, falaram pra mim que por enquanto no sistema não tinha jeito de passar pra gente. Na viagem de Londrina pra Curitiba, as praças da Rodonorte também não fornecem o recibo completo na cancela, mesmo que o motorista peça. O Observatório de Gestão Pública de Londrina vem acompanhando essa situação. Inconformados com a falta de solução representantes da ONG decidiram acionar até o Ministério Público. As concessionárias são obrigadas a disponibilizar esse tipo de serviço a todo o usuário que solicitar o comprovante de pedágio já com o seu CPF. A resposta inicial das duas concessionárias foi de que é possível fazer a solicitação da nota com CPF ou CNPJ pela internet num prazo de até sete dias. Mas o próprio presidente do Observatório diz que não é um procedimento simples, além de não ficar totalmente de acordo com a lei. Quando você entra no site não é fácil acessar o link onde você faz a inscrição, fora a dificuldade que tem porque esses papéis são iguais àqueles papéis bancários e os números são pequenos. Há uma dificuldade de compreensão entre zero e letra O, entre a letra B e o número 8, então há algumas situações complicadas. Para os usuários que pagam caro pela tarifa do pedágio, as concessionárias deveriam simplesmente cumprir a determinação. Se é lei, eles têm que obedecer, né? Pedir, eles têm que fazer.